Já pensou em costurar esse tipo de tecido super grosso, tipo muito grosso mesmo, assim num passe de mágica? Então não sai daí que hoje o vídeo tá maravilhoso! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! E olha, hoje tá do jeito que vocês gostam, hoje tá do jeito que vocês gostam, testes e mais testes. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai testar essa agulha aqui, ó. Não sei se tá focando, mas essa agulha aqui, tá? Ela é assim, desse jeito. Tá vendo? Com uma coisinha dourada aqui. E a gente vai testar ela num tecido grosso. Por quê? Porque essa agulha é a agulha para tecidos grossos. Sim! Aquela que você coloca camadas e camadas e nenhuma agulha costura, essa daqui promete costurar. Então é isso que a gente vai testar hoje. Olha que tecido a gente vai costurar, ó. Tá vendo? A gente vai costurar essa parte aqui, ó. Que é a parte da alça, tá bom? E a gente vai costurar é aqui, ó. Daqui até aqui, tá bom? Ela promete costurar num passe de mágica super leve. Vamos ver se a gente vai conseguir costurar esse tecido que eu passei horrores pra costurar ele na mão. Eu linhavei, ó. Tá todo linhavado, tá vendo? Ó. Todo linhavado. E foi bem difícil linhavar esse tecido, porque esse tecido é super grosso. Porém, essa agulha vai costurar este tecido com a alça junto, super fácil. Então, bora pra máquina que a gente vai testar isso. Então, aqui estamos com a calinha toda enfiada, quase toda enfiada, né? Que a gente vai trocar a agulha aqui, estamos com a bobina já cheia e vamos trocar a agulha. Sim, hoje a gente vai testar essa belezinha dessa agulha pra ver se realmente ela funciona, tá bom? Então, estou com o tecido super, mas super grosso. Ó, como é que ela é. Ela é dourada, ó. Tá. Vamos ver se ela fununça, se ela fununça. Pra colocar ela do mesmo jeito, tá, gente? Sem segredo, do mesmo jeito que você coloca as outras. Vamos colocar a linha agora. Vamos lá. Pronto. Peguei a linha da bobina aqui, super fácil e rápido, né? Como vocês já sabem. Pronto. Está quase pronto. Vou colocar o braço aqui. Prontinho. Estou aqui com o meu tecido grosso, ó, como é que ele é grosso, tá vendo? Ele é um tecido de uma mochila. E aqui a gente vai passar o zíper, tá vendo? Ó, o zíper aqui. A gente vai colocar essa alça aqui e vamos fazer essa costura aqui, ó. Tá vendo que eu já alinhavei? Então, vamos passar por aqui por cima. Eu vou tirar até os alfinetes, ó. Porque já está alinhavado, então, acho que não precisa. Vamos lá. Vamos testar. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Aqui eu tô na tensão entre 4 e 3. Vou mostrar pra vocês. Aqui, eu estou na tensão entre 3 e 4, na largura 3 e no comprimento 3. Eu estou no ponto zigue-zague aqui no B, que é esse aqui, ó. Tá bom? Então, vamos voltar lá. Bom, vamos lá testar a nossa agulha. Não é agulha mágica, porque ela não faz mágica, né? Mas vamos testar ela pra ver se ela realmente funusa. Estou, assim, ansiosíssima. Eu acho que vai bater aqui na câmera. Não pode bater na câmera. Deixa eu colocar aqui assim. Arrumar ela direitinho. Estou com o pé calcador de uso geral, tá, gente? Sem, sem muitas, sem muita coisa. Só troquei mesmo a agulha pra gente testar. Estou ansiosíssima pra testar essa agulha, pra ver se realmente ela funciona. Então, partiu. Gente, ela é muito, muito leve, muito leve, muito leve, sério. Aqui são três camadas de tecido, então, ela emperrou um pouco também. Ninguém é de ferro, né? Mesmo assim, ela costura super bem, tá? Vou tirar essa daqui, que tá emperrando aqui, que é a linha do começo da costura. Pronto. Vamos lá. Ela costura super bem, gente. Tecido, ó, linha de tecido grosso maravilhosa, viu? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Ó, esse foi o zigue-zague que eu fiz, tá vendo? É preto com preto, acho que não vai dar muito pra ver, mas tem o zigue-zague aqui, ó. Bem rente alinhavo, ó. Tá vendo? E aqui, ó, é a alça, que esse tecido aqui é muito grosso, muito grosso. Ainda tem um acolchoado aqui atrás, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem um acolchoado aqui, ó. Aí, como ele é... Aqui tem um acolchoado. Aí tem essa parte aqui, ó, que é daquelas bolsas mesmo, tipo couro, mas não é um couro. É tipo uma escama. Ó, não sei se vai dar pra ver, ó. Como ele é bem grosso. Foca. Isso, ó, tá vendo como ele é bem grosso? Então, eu testei na agulha média, que eu pensei que era tecido médio, porque você, passando assim na mão, você sente que ele é bem grosso, assim, ó. Só que... e ele tem um relevo que parece que foi bordado, passado uma linha, assim. O... O tecer dele é muito grosso, muito grosso. E aí, eu quis testar essa agulha pra vocês verem. E, gente, é maravilhosa. Eu vou testar a linha reta agora, a costura reta, passar por aqui pra reforçar. Pra vocês verem. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Vamos testar agora o ponto reto. Vamos testar o ponto reto aqui. O... a largura, a tensão, tudo a mesma coisa. Só mudei só o... o ponto mesmo, tá? Vai ficar tudo em três mesmo, tá bom? E a gente vai começar bem aqui do... do comecinho. E vamos rodear a mochila todinha no zíper, tá? Estou usando mesmo o pé calcador de uso geral, tá? Porque acho que não tem muita necessidade. O zíper é bem... bem grande. A extensão do zíper é bem grande, então eu não coloquei o pé calcador de... de zíper. Caso você queira fazer uma costura mais... mais... é... rente ao zíper, aconselho que use o pé calcador de zíper mesmo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Costura reta, tamanho 3, tensão entre 3 e 4, largura e comprimento 3, ok? Bora lá! Gente, ela é muito gostosa. Muito deliciosa de... 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 de trabalhar com essa agulha. Sério. Se vocês forem costurar 3, 4 camadas, usem essa agulha que é maravilhosa. Aqui é como ficou a costura reta. Não sei se vai dar pra perceber, ó. Tá passando por cima do linhavo, ó. Ficou muito legal a costura, ó. Ficou meia bruta, por causa que... aqui eu coloquei só uma costura de reforço. Se eu fosse fazer pra vender isso aqui, eu pegava um... um TNT, fazia uma barra, um viés de TNT e passava aqui por cima, ó. E aí ficava linda, ficava linda. Ó. Tô mostrando pra vocês como é que ficou a costura, pra vocês verem que realmente ela funciona, ó. Então, gente, super recomendo. Podia costurar essa bolsa inteirinha nela. Então, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Você viu que, ó, ela é maravilhosa. Eu super recomendo. Ela é da Singer, tá? Da mesmo grupo da Eugene, ó. Ela é assim. Ó, custou R$8,90, tá bom? É... ela é um kit com 10. Ó, se vocês quiserem, ó. Tá aqui. Ela vem escrito assim. Ela vem nesse pacotinho aqui, assim, tá? Ela vem nesse pacotinho. Eu só cortei aqui, só pra tirar elas. Essa daqui é uma... É um kit de agulha que vem 10 agulhas nela, tá bom? Então, essas aqui são as agulhas pra tecidos grossos. Vocês podem encontrar qualquer tipo de agulha, tá? Pra qualquer tipo de tecido. Que é esse mesmo kitzinho assim, tá? Com 10. O meu foi R$8,90, tá bom? E eu tenho todas as agulhas que servem nela. Caso vocês queiram ver as agulhas que servem nela, ou se vocês quiserem que a gente teste as agulhas, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só testando as agulhas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seus comentários aqui se você tiver alguma dúvida, tá bom? Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigada pelo seu carinho, pelo carinho de vocês. E muito obrigada por voltar aqui. E deixa seu like que isso me ajuda muito, tá bom? E não se esquece de passar nas minhas redes sociais, que lá sempre tem alguma diquinha legal. E passar lá no blog, tá bom? Que lá sempre tem um artigo legal também. Ok, então é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!